Tá aí o anúncio de Sandro Sagui, ele que é da equipe Puro Striker. E esse combate agora, ô rato, é um combate, na verdade os dois próximos combates, é um combate agora de um GP. Então você que está em casa acompanhando, o que é esse GP? Vão ser duas lutas, vai ser essa luta agora, entre Sandro Sagui e Diego Sagaz, na categoria até 54,5 kg. A próxima luta também é do GP, é entre João Esquilo Antunes e Lucas Vandami. Os vencedores ainda estarão presentes, ainda hoje, no card principal disputando o título. Após nove lutas, é a nona luta, desculpa, é a nona luta. Então nós vamos ter a segunda luta agora, quem ganhar se classifica, a terceira luta, que é a próxima. Quem ganhar se classifica e esses dois vencedores farão a luta pela disputa do GP da categoria, que será a nona luta da noite. Nós teremos 12 lutas nessa noite, inclusive a luta principal entre Ronilson Mamute, até 94,100 kg, versus Aime Moraes. Morais, um lutão de categoria até 94 kg, que você não pode perder. Hoje, várias divisões, masculino, feminino, e Tom Munhoz acabou de chamar ali o próximo lutador. Vamos acompanhar a entrada de Diego Sagaz. Vamos acompanhar a entrada de Diego Sagaz. Está aí entrando Diego Sagaz. E como eu fiz a apresentação? Olha lá, Tom Munhoz vai apresentar os atletas. Vamos, Tom! Vamos! E aí, vamos! Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores. Nós vamos agora para o segundo combate e a primeira luta desse GP até 54,5 kg. Detalhes nas luvas em azul para Sandro Sagui e detalhes nas luvas em vermelho para Diego Sagaz. Vamos ao combate. Três rounds de três minutos é a previsão. Já começa já entrando com o jab direto o Sagaz. O Sagaz que está de bermuda preta. Já vem a trocação dos atletas, chute na costela do Sandro Sagui. Vem estudando os adversários, deu um chute por dentro da coxa, tentou o Sandro Sagui devolver, mas não consegue. Dá uma recuada, caminha para cima do Diego Sagaz. E a trocação vai começando entre os dois. Tenta no jab, mais uma vez. Diego Sagaz já dá um chute já na região da linha de cintura. Muito bom, entrou com uma ajoelhada sensacional. Minha nossa, ele foi caminhando para frente. Conseguiu acertar um primeiro golpe na região da linha de cintura. E agora uma ajoelhada sensacional que acaba com a luta. E declara vencedor do combate, Diego Sagaz. Meu amigo rato, você que acompanhou esse round tão rápido. Rapaz, que ajoelhada entrou certeira, né meu irmão? Na verdade, ele abriu o caminho com um chute no nosso lado direito aqui que pegou na costela. O menino apresentou o golpe, mas conseguiu se manter. Aí girou e no final acabou pegando a ajoelhada. Uma coisa tenho certeza, ele vai praticamente inteiro para essa final. O próximo que corra atrás. Muito bem lembrado a todos vocês que estão chegando para a nossa transmissão agora do Spartans K1. Essa foi a primeira luta de um GP que está rolando aqui nesta noite. A próxima luta também faz parte do GP. E quem vencer a próxima luta vai enfrentar Diego Sagaz, que não lutou nem um minuto, né o ratão? Então assim, ele vai sem cansaço, vai como se não tivesse nem lutado essa luta agora, né? Diríamos que ele vai praticamente inteiro. Quem está acompanhando aí, está vendo que o menino nem a boca aberta está. Vai inteiro. Tomara que o outro consiga um nocaute rápido, porque se a outra luta for por decisão após três rounds, digamos que ele vai mais debilitado para a grande final. E você, o nosso convidado especial, estamos diretamente ao vivo da TV Nocaute no YouTube. Então pessoal, vocês que estão acompanhando a nossa transmissão, se puder dá uma curtida, por favor, dê uma curtida. Se você não é inscrito em nosso canal ainda, inscreva-se em nosso canal, porque toda semana ou de 15 em 15 dias, a TV Nocaute agora estará cobrindo os eventos de artes marciais que acontecem, principalmente aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. E quando nós postarmos um vídeo novo ou começarmos uma nova transmissão, você vai receber essa notificação no seu e-mail. Então, não só se inscreva, mas também ative o sininho para que você receba essa notificação. E aí você vai acompanhar tudo o que rola no mundo das artes marciais, você vai acompanhar tudo o que rola dentro aqui do nosso canal. Se você puder, inclusive, compartilhar esse link, vamos ao anúncio, vamos ao anúncio com Tom Munhoz. O nosso canal é um grande combate, o nosso amigo, o seu time com Tom Munhoz. O nosso canal é um grande combate ao 5º em 4º, 3º, 1º, 1º round. Declareando o vencedor, o meu caso técnico e classificado para o final do JPM, Diego Sarnacão! Obrigado.